A Eurocopa 2024 tá começando, primeira rodada da fase de grupos, vamos nessa! Opa, que legal ter a sua companhia a partir de agora na tela da EA Sports! Voltamos com mais um jogo ao vivo aqui, Arena Aufschall, que seja um grande jogo! Aqui quem fala é Gustavo Villani, tô muito bem acompanhado, grande amigo, Caio Ribeiro! É a Euro 2024 dando a largada, partida de estreia das seleções da fase de grupos! É a Georgia contra Portugal! Na fase de grupos não dá pra ficar marcando bobeira, cada ponto é importante pra garantir uma vaga no mata-mata! Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo pra sair com uma vitória hoje! Vai carregando, a rapaziada aparece pro jogo! Dá até pra arriscar, a galera pede! Foi bem, o goleiro não pagou pra ver! Saiu a bola, é escanteio! Escanteio batido! Mandou a cabeçada tranquilo pro goleiro! O cabeceio não foi bom, facilitou um pouco a vida do goleirão! Palinha! Toca pro Rafael Leão! Cristiano Ronaldo! Bloqueia o chute! Bruno Fernandes, bem escanteio! Chegada providencial numa boa! Passa direto pra fora, o goleiro ficou pregado só torcendo, Caio! O famoso golpe de vista, mas ele deu sorte! Vilani, a bola passou muito perto! A defesa falha, perde a bola! Pra fora! Que canudo foi esse? Botou muita força, era mais precisão dali! Até passou perto, mas dessa distância, tinha que ter feito o gol! Shaq Vettazzi! E eles vão descendo pro ataque! Ai, a marcação leva a melhor! Fica com a bola! Cristiano Ronaldo com a bola! A bola muda de dono! De vale! Apita a arbitragem, falta marcada! Shaq Vettazzi! Shaq Vettazzi! Recebe, Kivara Tiskelia! Salva! Salva a defesa, Caio! E essa é pra comemorar como o gol, Vilani salvou o time! Escapa da barrocação, vai embora! Pra desempatar, atenção! Fé, defendeu! Espetacular no puro tempo de reação, ele salva, não passa nem Wi-Fi! Inacreditável! Inacreditável, Vilani tá fechando o gol! Eles recuperam a bola na defesa, na moral! Ele carrega, vem pro ataque! Olha a chance do contra-ataque! Pressiona e rouba, continua no ataque! Se fizer, subiu o placar do jogo! É o pai! Gol! CR7! Pra tirar o zero do placar do jogo! Não dava pra perder esse gol, olha o replay! Chegou de cara pro gol! E teve frieza pra bater colocado! Eu confirmo! Placar um a zero! Mikhail Tati! Vem descendo, ganhando terreno, no ataque! Talbot tira a bola! Cristiano Ronaldo! Lateral tá livre, pode carregar! É agora, pra empatar! Na trave! Tira a balinha do jeito que dá! Vilani, a bola deu toda a pinta que ia entrar! Muita gente viu o gol de empate agora! Mas a trave acabou salvando o time! Eles continuam na frente! Bloqueia bem o chute! Bruno Fernandes com ela! Pode partir! Tem espaço! Gol! E o buraco no placar é de dois gols! Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa! E essa finalização também merece destaque! Cara a cara, não teve dó nem piedade! Bateu com muita força e correu pro abraço! Varaxquelia! Vai carregando o time pro ataque! Vou com ele! Linha de fundo! É escanteio! Bate! Bate! Manda pra área! Tira! O escanteio pra longe! Bruno Fernandes! Cristiano Ronaldo! Olha o gol! Bruno! Gol! Do Bruno Fernandes! Brilha a estrela! Brilha a estrela! Não perdoa e vai pra rede! No replay, um show de habilidade! Ele ignorou completamente a marcação! E que finalização foi essa do Bruno Fernandes? Mandou muito bem de meia distância! Encheu o pé e fez um belo gol! Portugal vai deitando o cabelo! Abre três gols de vantagem! Bola rolando de novo! Parou, parou! Falta marcada! Vitinha! Desce com opção pro passe! Não deu ataque! Eles perderam a bola! Tivale! E o árbitro dá dois minutos mais! Arrebesso lateral confirmado! Cacabazzi! Kitashvili! Mikautazzi! Vai pro gol! Final do primeiro tempo! Até aqui jogo de um time só! Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa! Que... Bola rolando no segundo tempo! Portugal bem à frente no placar! Vamos nessa! Da ponta! Corta pra dentro! Ele tentou mais com jeito do que força! Passa por cima do travessão, Caio! Foi consciente! Caprichou! Ela acabou não entrando por detalhe! Cacabazzi! 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 Tá aí o replay! Passou como quis pela marcação! E aí concluiu bem demais! Cara a cara! Não quis nem saber! Chute potente pro fundo da rede! Impossível de defender! Bola rolando! 3 a 1 no placar! Bernardo Silva pra fazer! No puro tempo de reação! Que defesa é essa, Caio! E de muito perto! Que milagre fez o goleiro agora, Vilani! Segura a bola com segurança! Escanteio fechado demais! Dá pra sair o contra-ataque! Tem espaço! Dá pra descer! Para no goleiro! Olha só o rebote! Gol! Da esperança! Falta um! Parecia tudo perdido! Eles voltam pro jogo! O goleirão! O goleirão... Não merecia tomar esse gol, Vilani! Olha no replay! Onde ele foi buscar essa bola! E ele cobrou geral da defesa! Fez milagre no primeiro lance! A defesa tinha que ter acompanhado e evitado o gol no rebote! Tivalli! Tivalli! Chacvetazzi! Kakabazzi! O time vai descendo, carregando o ataque Perdeu a bola, desperdiçou tudo Cristiano Ronaldo Pode sair o contra-ataque, eu quero ver João Félix com a bola Toca para o Rafael Leão Rafael Leão Gol Para aumentar a diferença Dois gols, separam os times agora Olha a força dessa bola, Vilenio Batida seca, uma bomba para o gol É o que a gente chama de pegar na veia Recomeça o jogo, 4 a 2 Shaq Vettaci Se tem campo ele carrega Fica com o cruzamento, mas está no sufoco Tem espaço, pode armar o contra-ataque Defesa desarrumada, quero ver, tem contra-ataque Rafael Leão Gol 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 São 3 de vantagem, uma bacia de gols A defesa não chega, ele resolve sozinho O que é o talento individual, Caio Ribeiro Exatamente, talento e personalidade Que golaço 5 a 2 Chuva de gols pra você Que tá a espelha Chega bem, só na bola Pode avançar só pra campo pelo lado Não sai o ataque A bola é da defesa Nuno Mendes Toca pro Rafael Leão João Cancelo com ela Olha só, bola na confusão Não deu em nada a jogada Arbitragem da lei da vantagem Segue o jogo Atenção, bateu Carimba a defesa Olha a chance De contra-ataque Aí o Cancelo Toca pro CR7 Que corte Mata a jogada na área Chaque Vetatze Recebe Kivaratskelia Bateu Bem o goleiro Dá um tapa sobre o travessão É esse canteio Atenção, escanteio na área De cabeça De cabeça O goleiro seguro Pra fazer a defesa Defesa tranquila Portugal fica sem ela 35 Segundo tempo Dez minutos finais Dez minutos finais de tempo Regulamentar Quero ver Kakabadi Rouba a bola Boa na moral Na defesa Portugal tem arremesso Daqui a pouco Final de jogo Vai dando Portugal Livre Leve Solto Caioba Que show Em campo Vilani Eu destaco Principalmente O entrosamento E a objetividade Do ataque Botaram a marcação Adversária Na roda E não por acaso Estão goleando Substituição Vamos ver Quem sai Quem entra Albas pra ele Se antecipe Corta o passe Envia a bola Pra correr Gol Ou melhor Gol não Pera 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 Gol Leada São 4 gols De vantagem O placar Aponta Jogo De um time Só Que goleada Diogo Jota Erra o passe Portugal Tá acabando 43 Segundo tempo Vai carregando E num ataque Jogo parado Arbitragem Da falta Pra Portugal Defende o goleiro Escanteio cobrado Na área Arrepia a bola Dali Termina o jogo Vitória portuguesa Confesta com certeza Por aqui Caioba A equipe Ditou o ritmo Do jogo E castigou O time adversário Lá na Estão